Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos para mais um episódio de Histórias do Norte. Você já se perguntou de onde vem a poesia? De onde tiramos as canções que cantamos e as histórias que contamos? Alguma vez imaginou como é que algumas pessoas têm sonhos tão belos e sábios e são capazes de transmiti-los para o mundo como poesia? Para serem cantados e recontados enquanto o sol continuar nascendo e se pondo, enquanto a lua crescer e minguar? Já se perguntou por que algumas pessoas criam belas canções, poemas e contos e outras não? Essa é uma longa história, uma que não é acreditada a ninguém e nela há assassinato, trapaças, mentiras, tolices, sedução e perseguição. Por isso, preste bem atenção. Essa história começa pouco tempo depois da Aurora do Tempo, em uma guerra entre os Aesir e Vanir. Os Aesir eram deuses da guerra, da batalha e da conquista. Já os Vanir eram mais delicados, irmãos e irmãs que tornavam o solo fértil e faziam as plantas crescerem. Porém, não menos perigosos. Os Vanir e os Aesir eram iguais em força e nenhum lado venceria a guerra. E mais, ao longo da disputa, ambos perceberam que precisavam um do outro, que não há satisfação nas corajosas batalhas sem os belos campos e fazendas para suprir os banquetes de comemoração. Os deuses, então, se reuniram para firmar a paz e, depois de concluir as negociações, marcaram a trégua com cada um dos Aesir e dos Vanir, cuspindo em um caldeirão. A saliva, então, se misturava e o acordo era selado. Depois, os deuses fizeram um banquete. Comeram, beberam hidromel e festejaram, contando piadas, conversando, se vangloriando e rindo, enquanto as fogueiras se reduziam a carvões reluzentes. A festança durou até o sol surgir no horizonte. E quando os Aesir e os Vanir se levantaram para ir embora, cobrindo-se com peles e mantos para sair na neve e na névoa matinal, Odin falou Seria uma pena deixar nossas salivas misturadas para trás. Os deuses, então, concordaram. Assim, Frey propôs que transformassem em alguma coisa. Então, Frey teve a ideia de criar um homem. Assim, Frey enfiou a mão no caldeirão. Então, a saliva se transformou, tomando forma com o movimento dos dedos de Frey. E em pouco tempo, um homem estava em pé diante dos deuses. Você é Kivarsir, anunciou Odin. E perguntou se ele sabia quem ele era. Assim, Kivarsir disse, você é Odin, o Supremo. Você é Grimnir e é o Terceiro. Você tem outros nomes. São muitos para listar, mas conheço todos. E também conheço os poemas, os cânticos e os Kennings que os acompanham. Kivarsir, criado a partir da união dos Aesir com os Vanir, era o mais sábio dos deuses. E combinava cabeça e coração. Assim, os deuses brigavam entre si para serem os próximos a lhe fazer perguntas. E suas respostas eram sempre sensatas. Kivarsir analisava com atenção e interpretava corretamente o que ouvia. Após um tempo, ele se dirigiu aos deuses e anunciou. Vou viajar, vou visitar os nove mundos, conhecer Midgard. Há perguntas que precisam de respostas, mas que ainda não foram feitas. Mas você voltará para nós? Perguntaram os deuses. Voltarei, respondeu Kivarsir. Afinal, ainda há o mistério da rede, que um dia terá de ser desvendado. O mistério do quê? Perguntou Thor. Mas Kivarsir apenas sorriu e se afastou dos deuses, deixando-os intrigados. Ele vestiu o manto de viagem e deixou Asgard pela Bifrost, a ponte do arco-íris. Kivarsir foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e conheceu todo tipo de gente. Tratava bem a todos e respondia suas perguntas. Em todo lugar, se beneficiou com a presença de Kivarsir. E naquele tempo, havia dois elfos negros, ou anões, que viviam em uma fortaleza à beira-mar. Lá, eles faziam mágica e feitos de alquimia. E como todos os anões, eles criavam coisas, itens maravilhosos e impressionantes, em sua oficina e em sua forja. E os anões eram irmãos e se chamavam Fialar e Galar. E quando souberam que Kivarsir estava visitando uma cidade próxima, os dois saíram para encontrá-lo. Fialar e Galar encontraram Kivarsir no grande salão, respondendo as perguntas dos moradores da cidade, impressionando a todos que o vinham. E assim, ele ensinou muitas coisas a todos que estavam presentes. E quando ele terminara de falar e de comer a refeição oferecida pelos moradores, os anões se aproximaram. Temos uma pergunta que nunca lhe fizeram antes, disse os irmãos. Mas é uma que deve ser feita em particular. Pode vir conosco? Eu vou, concordou Kivarsir. Então, os três caminharam até a fortaleza dos anões. Eles levaram Kivarsir para sua oficina, nas profundezas da fortaleza. O que são essas coisas? Perguntou Kivarsir. São tonéis. Eles se chamam Son e Borthan, respondeu os anões. Entendo. E o que é aquilo ali? Perguntou Kivarsir. Como pode ser tão sábio se não conhece essas coisas? É uma caldeira. Nós as chamamos de Ortharir, a provocadora de êxtases, respondeu os anões. E aqui vejo baldes de mel que vocês colheram. Estão destampados e o mel é líquido, comentou Kivarsir. Isso mesmo, concordou Fialar. Galar franziu a testa. Se você fosse tão sábio quanto dizem, saberia a nossa pergunta antes mesmo que a perguntássemos. E saberia o que planejamos fazer com essas coisas, disse Galar. Kivarsir a sentiu resignado. Ao que me parece, sendo vocês ao mesmo tempo inteligentes e malignos, os dois talvez tenham decidido matar seu visitante e deixar o sangue dele escorrer para os tonéis de Son e Borthan. Então vão aquecer o sangue aos poucos na caldeira Ortharir. Depois vão adicionar mel recém-extraído à mistura e deixá-la fermentar até se transformar em hidromel. Sendo assim o melhor hidromel já criado. Uma bebida capaz de intoxicar quem quer que profe, mas também capaz de dar o dom da poesia e da sabedoria a quem beba, disse Kivarsir. Nós somos mesmo inteligentes, admitiu Galar, e deve haver quem nos considere malignos. E com isso, cortou a garganta de Kivarsir e os dois irmãos penduraram Kivarsir pelos pés acima dos tonéis e drenaram até a última gota de seu sangue. Eles então aqueceram o sangue e o mel na caldeira Ortharir e fizeram outras coisas de sua própria invenção, acrescentando frutas silvestres e mexeram com uma vara. A mistura borbolhou, então parou de borbolhar e os dois aprovaram e riram. Os anões encontraram dentro de si o verso e a poesia que jamais teriam conseguido expressar antes. Os deuses então apareceram na manhã seguinte, perguntando sobre Kivarsir e os anões disseram. Ele veio para cá conosco, mas quando percebeu que somos apenas anões tolos e desprovidos de sabedoria, se engasgou com o próprio conhecimento e morreu. Os deuses então acreditaram e levaram o corpo de Kivarsir e foi assim que os anões obtiveram o hidromel da sabedoria e da poesia e quem desejasse prová-lo precisava implorar a eles por um gole. Mas Galar e Fialar só davam o hidromel para quem gostavam e como não gostavam de ninguém além de si mesmos, só eles podiam provar. Ainda assim havia aqueles com quem os dois tinham dívidas, o gigante Giling e sua esposa por exemplo. Os anões os convidaram a visitar a fortaleza e a visita aconteceu em um dia de inverno. Eles então levaram Giling em um passeio de barco, porém o barco virou e os três caíram na água, mas apenas Fialar e Galar conseguiram se salvar, pois sabiam nadar e Giling não. Fialar e Galar então desviraram o barco e voltaram para casa. Depois a esposa de Giling apareceu perguntando sobre seu marido e ficou sabendo que ele havia morrido. Ouvindo isso, a esposa do gigante gritou e chorou como se alguém tivesse arrancado sua alma. Ela gritou pelo marido morto e jurou que o Amaria é para sempre. E ela berrou, gemeu e chorou. Ficando muito irritados com o barulho, decidiram levar ela no local onde o marido havia morrido. Chegando ao local, Fialar balançou a cabeça para o irmão, que subiu correndo para o alto da muralha, próximo ao local que a gigante estava. Enquanto a esposa de Giling atravessava o portal, Galar jogou uma pedra em sua cabeça e a gigante caiu, o crânio esmagado. Os dois empurraram o corpo sem vida da gigante para o mar e deram os ombros, se julgando extremamente espertos em sua fortaleza junto ao mar. No final de cada noite, dormiam com um sono pesado e acordavam onde tinham se sentado ou caído na noite anterior. E certo dia, os dois acordaram como sempre, mas não despertaram em sua fortaleza. Acordaram no fundo do barco e um gigante que eles não reconheceram remava por entre as ondas. Quem é você? Perguntaram os irmãos. Eu sou Satan, respondeu o gigante. Ouvi dizer que vocês andam se gabando para o vento, para as ondas e para todo mundo de terem matado meu pai e minha mãe. Ah, disse Galar, e isso explica por que estamos amarrados. Talvez você esteja nos levando para um lugar glorioso, sugeriu o Fialar esperançoso, onde vai nos desamarrar e lá comeremos e beberemos e riremos juntos. Então vamos nos tornar melhores amigos. Acho que não, retrucou Satan. A maré estava baixa, rochas se projetavam acima da água. Eram as mesmas rochas nas quais, na maré alta, o barco dos anões virara, o local onde Gimlin se afogara. Satan, então, agarrou os anões e, tirando-os do fundo do barco, os largou sobre as rochas. Na maré alta, o mar cobrirá estas rochas, disse Fialar. Nossas mãos estão amarradas às costas. Não podemos nadar. Se você nos deixar aqui, com certeza vamos nos afogar. E essa é a intenção, explicou Satan, sorrindo pela primeira vez. E quando vocês se afogarem, vou ficar aqui sentado em meu barco e assistir ao mar levar os dois. Aí voltarei para Jutunheim e contarei a meu irmão Balgui e minha filha Gunlad como foi que vocês morreram. E nós três vamos ficar satisfeitos, pois minha mãe e meu pai serão vingados. A maré, então, começou a subir, cobriu os pés dos anões, depois chegou aos umbigos. Em pouco tempo, suas barbas flutuavam na espuma e havia pânico em seus olhos. Eles imploraram por piedade e Satan apenas os retirou da água, quando os anões ofereceram o hidromel da poesia que eles possuíam e que era algo valioso e Satan não possuía. O gigante, então, os jogou ainda amarrados e encharcados no fundo do barco. Os dois se remexeram desconfortáveis como duas lagostas barbadas, enquanto Satan remava de volta à praia. Satan tomou para si o hidromel que os anões tinham feito com o sangue de Kivasser e tomou outras coisas também, deixando para trás aquele lugar e aqueles anões, que ficaram considerando tudo bem felizes por terem escapado com vida. Fialar e Galar contavam a todos que passavam por sua fortaleza a história de como tinham sido maltratados por Satan. Também contaram no mercado logo que foram negociar e contaram quando os corvos estavam por perto. Em Asgard, Odin estava sentado em seu grande trono quando seus corvos, Hugen e Muni, sussurraram-lhe tudo o que tinham visto e ouvido enquanto viajavam pelo mundo. O único olho de Odin brilhou quando ele ouviu a história do hidromel de Satan. Odin ouviu as palavras de seus corvos. Assim, mandou buscarem seu manto e seu chapéu, chamou os deuses e ordenou que preparassem três enormes barris de madeira, os maiores que conseguissem construir e que os deixassem prontos junto aos portões de Asgard. Contou aos deuses que os deixaria para viajar pelo mundo e que poderia demorar algum tempo para voltar. Assim disse, levarei duas coisas comigo, Odin anunciou. Preciso de uma pedra de amolar para afiar uma lâmina, a melhor que tivermos, e desejo levar o trado chamado Hati. Hati significa perfuradeira, e Hati era o melhor instrumento de perfuração que os deuses possuíam. Ele era capaz de abrir furos profundos e de penetrar a rocha mais dura. Odin então jogou a pedra de amolar para o alto e a pegou de volta, então guardou na bolsa junto com o trado e em seguida foi embora. Satan deixara o precioso hidromel aos cuidados da filha Gunla, para que ela o vigiasse no interior da montanha Hitbjörg, no coração da terra dos gigantes. Odin não foi para a montanha diretamente. Em vez disso, foi direto à fazenda que pertencia ao irmão de Sutton, Balgui. Era primavera e os campos estavam cobertos de capim alto, pronto para ser cortados para servir de feno. Balgui tinha nove escravos gigantes como ele, que usavam grandes foices para cortar o capim, e cada foice tinha a altura de uma árvore pequena. Odin então ficou observando, e quando o sol atingiu seu ápice e os escravos pararam de trabalhar para comer as provisões, o pai de todos se aproximou deles e muito esperto mostrou para os escravos como o trabalho seria mais fácil se utilizassem foices com lâminas afiadas. Assim, ele pegou a sua pedra de amolar no bolso e passou na lâmina de uma das foices, depois na de outra, até que cada lâmina reluziu ao sol. Os gigantes ficaram parados em volta dele, meio sem jeito assistindo ao trabalho. Então Odin disse que eles poderiam experimentar as foices afiadas. Os escravos gigantes passaram as foices pelo capim da campina e exclamaram de prazer muitos surpresos. As lâminas estavam tão afiadas que não era preciso qualquer esforço para cortar o capim. As lâminas atravessavam os caules mais grossos sem resistência. Maravilhados, perguntaram se Odin venderia a pedra de amolar. Odin então, pensando, disse, vamos fazer o seguinte. Quem conseguir pegar a pedra de amolar, seu único dono será. E assim, ele jogou a pedra para o alto e nove gigantes saltaram na direção da pedra de amolar. E na confusão, os nove acabaram se matando, pois esqueceram que as lâminas estavam muito afiadas e ainda estavam segurando as foices quando saltaram para pegar a pedra de amolar. Odin então passou por cima dos corpos dos gigantes, recuperou a pedra de amolar dos deuses, e guardou-o no bolso. E cada um dos nove escravos tinha morrido com a garganta cortada pela lâmina do seu companheiro. E Odin então, seguiu até o salão de Balke, irmão de Sutton, e pediu abrigo para a noite. E ali ele se introduziu como Bom Worker, que significa aquele que faz coisas terríveis. Odin então, dizendo que era capaz de fazer o trabalho de nove homens, e consegue trabalhar incansavelmente e sem reclamar, ele aproveitou a oportunidade e ofereceu seus serviços, já que Balke estava convenientemente sem escravos para trabalhar no seu plantio. Porém, como Balke não acreditava que ele seria capaz de fazer o serviço devido ao seu pequeno tamanho, Odin disse, Se eu não conseguir fazer o trabalho de nove homens, então não precisa me pagar. Mas, se eu conseguir trabalhar para você, plantar, construir e colher, e fizer o trabalho de seus servos mortos, gostaria de provar o hidromel de seu irmão Sutton. Então, Balke aceitou, e como era esperado, Bom Worker, que era Odin disfarçado, conseguiu fazer todo o trabalho e impressionou Balke. Assim, Balke decidiu levá-lo para falar com seu irmão. Na manhã seguinte, eles despertaram cedo e caminharam, caminharam e caminharam, e à noite chegaram ao grande salão do gigante Sutton. Lá, Balke tentou convencer seu irmão a permitir que Bom Worker provasse do hidromel, pois foi uma compensação pela morte de seu pai e mãe, e assim também tinha direito. Porém, Sutton se recusou. Então, Odin conseguiu convencer Balke a pregar uma peça no seu irmão. E assim, eles foram até a montanha onde o hidromel estava sendo guardado, e começaram a subir. Depois de um tempo, começaram a ouvir um som diferente, e Balke reconheceu como sendo a voz de sua sobrinha. Assim, os dois pararam, e Odin pediu que Balke fizesse um buraco na montanha com o Tato Hachi. Depois de um tempo, Bom Worker, na forma de cobra, deslizou rapidamente pelo furo na montanha, até o fim do buraco, que se abria em uma enorme caverna. A caverna era iluminada por cristais que emitiam uma luz fria. Odin, então, voltou à forma de um homem, mas não qualquer homem. Um homem enorme, do tamanho de um gigante, e bem apresentado. Então, ele avançou seguindo o som da canção. Gunlad, a filha de Sutton, estava parada diante de uma porta trancada, através da qual ficavam os tonéis chamados Son e Borthan, e a caldeira Orthrader. Então, Odin, usando todo o seu charme, se apresentou a Gunlad, e aos poucos, usando toda a sua esperteza, foi conquistando a giganta, mostrando a ela que estava ali apenas por causa dela e nada mais. E depois de muita paquera e sexo, Odin conseguiu convencer Gunlad a permitir que ele provasse do Idromel. Assim, com o primeiro gole, ele bebeu até a última gota da caldeira Orthrader, com o segundo, esvaziou o tonel chamado Borthan, e com o terceiro, esvaziou o tonel chamado Son. Gunlad, como não era tola, percebeu que tinha sido traída e atacou. A giganta era forte e rápida, mas Odin não ficou para lutar. Ele saiu correndo da caverna, fechou a porta e trancou Gunlad lá dentro. E um piscar de olhos, Odin se transformou em uma águia e partiu a caminho de Asgard. Os gritos de Gunlad encheram o amanhecer, e em seu salão, Sutton acordou e saiu correndo para fora. E ao olhar para cima, viu a águia e soube o que deveria ter acontecido. Então, também se transformou em uma águia e saiu em perseguição. As duas águias voavam tão alto que do chão eram apenas pontos minúsculos no céu, e voavam tão rápido que o seu voo parecia o rugido de um furacão. Em Asgard, Thor anunciou, chegou a hora! Ele ergueu os três grandes barris de madeira e os levou para o pátio. Os deuses, então, observavam as águias gritando nos céus, seguindo na direção de Asgard. Estavam próximas. Sutton era rápido e logo estava atrás de Odin. Seu bico quase tocava as penas da cauda dele quando chegaram ao salão dos Acer. Odin, então, começou a guspir. Uma fonte de hidromel jorrou de seu bico para os barris, enchendo um de cada vez. Era como uma ave levando alimento para seus filhotes. Desde aquele tempo, sabemos que todos aqueles capazes de fazer magia com as palavras, de compor poemas e narrativas épicas de terceiras histórias, provaram do hidromel da poesia. Quando ouvimos um bom poeta, dizemos que ele provou do presente de Odin. E aqui está. Esta é a história do hidromel da poesia e como ele foi criado. É uma história cheia de desonra e mentiras, assassinatos e trapaças. Mas esta não é a história completa. Resta uma coisa a contar. Os mais delicados, por favor, tampem os ouvidos. Eis o último detalhe. E é uma confissão um pouco vergonhosa. Quando o pai de todos, Odin, estava em sua forma de águia, ele estava quase chegando aos barris com Satan logo atrás. Assim, Odin expeliu um pouco o hidromel pelo traseiro, soltando um peido ao olhado, que jorrou o hidromel fedorendo bem no rosto de Satan, cegando o gigante e tirando-o do seu alcance. E ninguém, nem naquela época, nem agora, quis beber o hidromel que saiu do traseiro de Odin. Mas, sempre que você ouvir poetas ruins declarando sua péssima poesia, cheios de sorrisos tolos e rimas feias, vai saber que hidromel eles provaram. E essa é a história do hidromel da poesia. Eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não se esquece, dá o joinha, é de graça, não paga nada. Também, se inscreve no canal, porque eu sei que tem muitos que assistem os meus vídeos e não são inscritos. Então, escreve lá, é de graça, não paga nada, não vai cobrar nada de você. Então, vai lá, dá aquele joinha, se inscreve. E também, não esquece, marca o sininho para vocês poderem receber notificações dos próximos vídeos que forem saindo. E eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima e tchau! Não sei por que eu fiz isso.